Como a estreia do tão esperado solo de Jizu está chegando, a Wide está promovendo ativamente a idol do Blackpink, recentemente o aeroporto de Incheon, e a Wide Entertainment lançaram uma collab para promover o álbum solo de Jizu, intitulado de Ismael. Na Coreia do Sul, os filmes visuais de Jizu estão sendo exibidos. Em Megabox Kuya, que é um grande complexo de cinemas em seu. Enquanto isso, em 22 de março à meia-noite, a que este Jizu lançou seu segundo pôster conceitual. Onde ela exala seu carisma em maquiagem com óleo esfumaçado. Alguns repórteres coreanos estão comentando que os conceitos diferentes em cada teaser é justamente para mostrar o charme em constante mudança de Jizu. Não, apenas nos cartazes e filmes, mas também, em sua música. Atualmente, Jizu é a primeira do K-pop feminino a vender, mas deu um milhão de álbuns no pré-lançamento. Jizu se torna a maior de todos os tempos. Juntamente com a Taylor Swift e com a dele como únicas mulheres solistas nesta década, ter um álbum no qual venda mais de um milhão de unidades em todo o mundo nas duas primeiras semanas. Parabéns a Jizu. Recentemente, a Live Natation Taiwan. Uma empresa de entretenimento responsável por organizar a turnê Born Pink Taiwan do Blackpink Concert. Foi recebido muitos backlash por seu poste desrespeitoso para com o Blackpink. Alguns dias atrás, as garotas da Wide realizaram seus dois sons noturnos no estádio nacional Keiong antes de deixar Taiwan do aeroporto de Kei Zheong e da garotas do Blackpink embarcando em seu avião particular. No entanto, a legenda do poste deixou os fãs extremamente furiosos. Embora o Live Natation excluísse rapidamente em silêncio, mas o polêmico print de tela rapidamente se tornou viral na mídia, com várias replicas enxamando-os de zerem desrespeitosos com as pinks. Depois de receber muitas reações negativas dos fãs do Blackpink, Live Natation Taiwan no mesmo dia pediu desculpas oficialmente pelo incidente e acrescentou. Que eles estão investigando o assunto. Mas eles também estão investigando a possibilidade de que foi fabricado de forma maliciosa. Ações de algum funcionário que odeia Blackpink. O Live Natation Taiwan acredita que pode ser devido-as. No entanto, seu pedido de desculpa fez pouco para apaziguar os internautas enfurecidos. Que nos comentários afirmaram que os organizadores do Live Natation Taiwan são parasitas, ingratos, e são totalmente desrespeitosos se não sincero em seu pedido de desculpas. Muitos internautas também exigiram que a pessoa que fez a post no Instagram deve se desculpar publicamente e ser demitido. Live Natation Taiwan que eles respeitam incondicionalmente a equipe wide e que são gratos ao Blackpink por seu desempenho de classe mundial. E você, o que você acha dessa situação?